Vai formar um outro parque. Bom, boa noite a todos e todas. Mais uma live das 18 horas. Já está aqui meu companheiro Adriano Diogo. A live aqui na nossa página do Facebook, na página do Adriano, na página do Zaratini, que está lá na briga do Fundeb em Brasília. E se der, ele vai entrar. E daqui a pouco a gente vai ter aqui um convidado especialíssimo, que é o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Araraquara é a cidade padrão no combate ao coronavírus no estado de São Paulo. A menor taxa de letalidade. E é a prefeitura do PT, né? E a gente vai estar aqui com o prefeito do PT, Edinho Silva, explicando o que ele fez. E a gente vai estar comparando com os outros municípios que não fizeram o que deveriam fazer. Então, a gente está aqui aguardando. Do Edinho. Enquanto isso, a gente pede para você curtir, comentar, compartilhar. E, enquanto ele não chega, vamos bater num papo aqui, Adriano. O Adriano estava me contando que na Assembleia Legislativa estão querendo acabar com a ouvidoria da polícia, a bancada da bala. Fala um pouco disso, Adriano. Vamos aquecendo aqui o nosso debate com os temas do momento. Então, chegou uma informação lá da Assembleia Legislativa que o governo e alguns deputados da bancada da bala estão querendo colocar no Congresso de Comissões, hoje à tarde. O que é Congresso de Comissões? Uma reunião de deputados sobre as comissões de mérito sobre o projeto de lei. A extinção da ouvidoria da polícia do Estado de São Paulo. É quase uma emenda constitucional. Como é que alguém pode extinguir um órgão de Estado, um órgão de Estado, que é a ouvidoria, são os ouvidos da sociedade, como o próprio nome diz. Ouvidoria, ouvidos. São os sensores da sociedade. Então, a qualquer momento, pode ser votado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a extinção da ouvidoria. Outro dia, nós ouvimos aqui o Benedito Mariano, numa live. Ele explicou, ele que criou a ouvidoria, e ele explicou a essência, o funcionamento, a defesa da sociedade numa época em que as pessoas estão sendo pisoteadas na rua, que as pessoas estão pedindo para respirar, numa época que desembargador está rasgando multa e jogando no rosto de funcionário público, num momento de tal gravidade, o governo do Estado de São Paulo, os deputados ligados à chamada bancária da bala, querem extinguir a ouvidoria das polícias do Estado de São Paulo. Isso é uma coisa gravíssima. Era importante que o Coronel Camilo se manifestasse, que o Palácio se manifestasse, se há intenção do governo mesmo ou uma coisa isolada de alguns deputados mais exacerbados. Isso é muito grave, Adriano. A gente tem que ficar atento, porque a política agora é de passar boiada. Enquanto está todo mundo discutindo o Covid, vão tentando passar boiada. na Câmara amanhã, na Câmara Municipal, tem um projeto que mandaram ontem e querem já votar amanhã, que tem várias coisas em relação à educação, mas uma delas é que cria um voucher para a escola, para a EMEI, crianças de 4 a 5 anos, que escolas particulares possam receber alunos da EMEI da rede municipal. Então é um absurdo eles pegam qualquer argumento para tentar implantar o seu programa privatista, o seu programa de rebaixamento da qualidade dos serviços públicos, e de ataque à democracia. No caso da ouvidoria, é um ataque violento. É um órgão que não tem poder executivo, eles não podem nem que as pessoas possam reclamar, não se pode nem reclamar mais. Donato, Gustavo, por favor, essa mensagem do Jerônimo, lá de São Mateus, em relação ao bairro interio, chamado Bairro Rodoanel, olha lá, leia aí, por favor, Donato. Jardim São Francisco, São Paulo, em luto com moradores abaixo da Jacopês, 80 barracos queimados em um incêndio no sábado, e com uma vítima fatal, teve uma pessoa carbonizada, lamentável, e sem assistência da prefeitura, teve um incêndio e o povo jogado à sua própria sorte. É grave, ia para um céu, aí foi removido para outro céu. Jerônimo, Hamilton, Douglas, se vocês tiverem informação, vão passando para a gente durante o programa aqui, que é muito importante esse assunto. Lucie, da Gazeta, qualquer informação, por favor, vão passando para a gente atualizando como é que está a situação das famílias lá do Rodoanel. Mas é isso, Adriano. Amanhã a gente vai ter um embate grande na Câmara. Eu apresentei o projeto do 441 2020 que estabelece que a volta presencial às aulas só em 2021, porque todos os especialistas estão dizendo que não dá para voltar agora, seria colocar em muito risco as famílias das crianças, os educadores e as próprias crianças, porque essa história que criança não pega não é verdade. Elas pegam menos que os adultos, mas uma criança mais frágil com alguma doença, uma asma, alguma doença que possa complicar, pode também sofrer com o Covid-19. E o governo está colocando um projeto que é o tal de várias condições de volta às aulas, não coloca a data, mas está implícito que é 2020, mas é um projeto muito ruim e que amanhã a gente quer que tenha muita atenção da população, que pressione aí quem conhece outros vereadores, que pressione para que a gente possa pôr a vida em primeiro lugar, né? Que é isso que em primeiro lugar o Brasil está colocando a morte em primeiro lugar, né? Essa política... O que é um voucher? É um voucher... Virou o tema voucher, mas é um vale, né? Um vale escola, né? Você não tendo vaga na escola pública, primeiro que tem, tem como ter vaga, né? No caso das EMEIs. Você vai contratar uma escola particular que vai abrir essa vaga e a prefeitura vai se desresponsabilizando do ensino público e gratuito que está na nossa Constituição, né? Então, é bem grave e a gente está muito preocupado e amanhã a gente precisa de muita atenção de todos e todas e da pressão sobre os vereadores para que a gente não aprove esse tipo de medida na educação, em particular na educação infantil. Entendi. Hoje também teve, a primeira médica foi testada aí com vacina, né? Chegada da China. Então, as vacinas começarão a ser testadas no Brasil. A Pfizer também conseguiu a liberação da Anvisa. E é um assunto que está todo mundo prestando atenção, né? E a votação do Fundeb está a maior confusão lá em Brasília, né? Tanto é que o Zaratini não está aqui hoje. É, está lá na confusão. Se chegou um acordo na comissão, estava vendo aqui um acordo médio, né? Um acordo do que vai ter muita briga no plenário, porque o governo não aceita algumas condições que a relatora estabeleceu. e a relatora foi bastante aberta, apesar de ser uma deputada do DEM, acho que de Tocantins, parece? A Dorinha, né? É, a Dorinha. Ela fez um relatório muito bom e o Fundeb é composto por um fundo de todos os municípios e estados do país, mais 10% do governo federal. E se chegou a 23%, sendo 5% para educação infantil, desses 23 a mais, mas ainda vai ter uma briga no plenário para ver se isso fica de pé. Então, a coisa está bem quente em Brasília. Espero que o Zaratini consiga passar um pouquinho para explicar para nós, senão fica para amanhã ele explicar. E na quinta-feira nós vamos trazer aqui uma pessoa que entende muito, vai poder explicar toda essa briga do Fundeb, que é o Daniel Cara. Daniel Cara é do movimento pela educação, é uma pessoa super qualificada. Amanhã vai ter isso? Não, na quinta. Na quinta o Daniel Cara confirmou com a gente. Até quinta, acho que essa confusão toda vai estar resolvida e vai ter alguém que vai poder nos explicar tudo que já aconteceu e como foi a batalha lá. A gente gostaria de ter feito a live antes para poder instrumentalizar inclusive a mobilização, mas não foi possível e vai ficar para quinta-feira. Amanhã a gente vai... Você fez uma live com os jornalistas livres hoje, né? Hoje eu fiz sobre o meu projeto e mais dois professores, uma professora de educação infantil e um outro professor que a gente discutiu e assim, é impressionante. Ontem, Adriano, eu fiz uma reunião com mais de 80 professores de Pirituba sobre o meu projeto. É impressionante os depoimentos. Não existe a menor condição de volta às aulas desse semestre. E não é uma questão só dos professores e das professoras. A gente sente que a questão dos pais, mães, avós estão muito temerosos da volta das crianças e das crianças elas têm essa... É da natureza da criança, muito contato, é uma relação afetiva com os amiguinhos, com os professores e, portanto, elas são grandes dispersoras do vírus, né? Isso o doutor Gonçalo Vecina fala, o doutor Paulo Lotufo falou. Então, é muito arriscado a gente voltar às aulas, ainda mais com salas lotadas, sem ventilação, com ambientes com problemas sanitários, às vezes não tem água ou tem poucos pontos de água, as condições de higiene não são as melhores, então a gente está muito preocupado e a gente percebe que isso vem ganhando corpo, né? A gente lançou um abaixo-assinado na sexta-feira à noite no change.org e esse abaixo-assinado já tem quase 5 mil assinaturas a gente até pede quem puder colaborar e assinar nos ajude nisso. Enfim, estamos aí na batalha, infelizmente aqui na cidade de São Paulo o Covas e no estado o Dória acabaram capitulando, né? Capitulando, eles começaram com um discurso e com algumas medidas que se apoiavam na ciência, no conhecimento científico, nas orientações dos especialistas e agora estão indo na mesma linha do Bolsonaro com a tal da imunização de rebanho. Mas chegou o nosso convidado, prefeito Edinho, muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui com a gente. Estamos aqui com Adriano Diogo, o Zaratini está lá na briga do Fundeb, então talvez não consiga participar, mas para nós é muito importante conhecer a nossa experiência de Araraquara, cidade administrada pelo Edinho, pelo PT, e que tem o mais baixo índice de letalidade do estado. Eu queria que o Edinho pudesse falar um pouco dessa experiência de Araraquara, agradecer muito sua presença, eu sei que você está na correria aí, imagina um prefeito no meio dessa crise arrumar um tempo para conversar com a gente, mas consideramos que é muito importante ouvi-lo, porque o combate ao coronavírus de tanta tragédia no Brasil, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, a gente vê que outro caminho era possível nesse combate. e a gente quer conhecer as ações de Araraquara até para iluminar nosso combate, nosso debate aqui na cidade de São Paulo. Obrigado, Edinho. Adriano, quer falar alguma coisa para introduzir o Edinho rapidamente? Não, é muito importante, muita alegria, por sinal, porque no começo da pandemia tentaram fazer uma armação, digamos assim, uma coisa horrível contra a prefeitura e contra o prefeito de Araraquara por estar levando a sério as regras de confinamento e até o Bolsonaro se manifestou e tal e criou uma preocupação nacional, mas Araraquara deu exemplo, deu a volta por cima e disse que aquilo estava certo, não o desembargador rasgar a multa de guarda civil e jogar na cara de funcionário público. Então, é muito importante essa live hoje, que uma prefeitura do PT é a prefeitura modelo da proteção à saúde da população no estado de São Paulo. Então, com a palavra o nosso querido prefeito Edinho Silva. Olha, primeiro, Donato, agradecer muito mesmo a oportunidade de estar com você, de estar com o Adriano. Eu, por coincidência, agora, à tarde, eu estava falando com o Donato, melhor que o Zara, nosso querido deputado Carlos Zaratini, por conta do Fundeb, já que o resultado da votação de hoje na Câmara dos Deputados tem um impacto direto na educação e, claro, principalmente nos municípios, que é onde a educação efetivamente acontece, mesmo quando ela é estadual, as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes, eles moram nas cidades, então, o que vai ser votado hoje em Brasília tem uma importância muito grande para nós e eu conversava com o Zaratini sobre a votação. Então, é uma pena ele não estar aqui, mas a missão dele, nesse momento, é muito importante, mas estou muito feliz feliz de estar participando desse espaço do seu mandato, Donato, de estar encontrando aqui esse grande guerreiro, combatente, companheiro de tantas lutas, Adriano Diogo, e, de alguma forma, ajudar nessa reflexão sobre o combate ao Covid, que, de fato, pegou todos nós de surpresa, ninguém estava esperando enfrentar uma pandemia dessa dimensão, Araraquara, o que fez e que eu penso que foi importante e que hoje os resultados estão aí aparecendo, foi se antecipar ao fato, já em março, quando a doença começava a chegar no Brasil e chegava na capital de São Paulo, nós já estávamos montando um comitê de contenção, de contingenciamento do município, estávamos, portanto, articulando todas as autoridades de saúde do município para estarmos pensando uma estratégia e o planejamento nesse sentido foi muito importante, a expansão de horário das unidades básicas, nós criamos unidades regionais porque o que o mundo nos mostrava, já que era uma doença muito nova, o que o mundo nos mostrava é que quando o sistema entrava em colapso é que as pessoas tinham maiores dificuldades em estarem lutando pelas suas vidas, então, evitar que o sistema de saúde entrasse em colapso era muito importante, nós expandimos horários de unidades em todas as regiões para que a população trabalhasse, trabalhava durante o dia, quando chegava a noite, se tinha alguma dúvida, algum sintoma, ia nas unidades regionais e evitava com isso usar a estrutura de urgência e emergência, deixando a estrutura de urgência e emergência de fato para os casos de urgência e emergência, transformamos uma UPA numa central de referência de coronavírus, lá era uma central que hoje funciona, uma central de acolhimento, onde todo material de exame de PCR é feito, nós temos leitos de enfermaria, leitos de UTI nesse local, fizemos uma parceria com a Unesp para que nós fugíssemos da demora que aquele momento existia do Adolfo Lutz, um exame ia para o Adolfo Lutz, muitas vezes demorava mais de uma semana para retornar, e o prazo, esse prazo era um prazo de ouro para nós, que nós perdíamos, que era o prazo do isolamento, nós tínhamos montado equipes de bloqueio para que essas equipes tivessem bloqueio dos positivados e dos comunicantes dos positivados, e quando o exame demorava a retornar, nós perdíamos esse prazo, perdíamos esse tempo do isolamento. Fizemos uma parceria com a Unesp, a faculdade de farmácia da Unesp de Araraquara, ela é secular, ela tem um dos laboratórios mais tradicionais do Brasil, foi um dos primeiros laboratórios a fazer teste HIV no país, investimos nesse laboratório, construímos parceria, mobilizamos a iniciativa privada, porque os equipamentos eram caros, mas credenciamos esse laboratório, com isso nós começamos a fazer exames em horas, e a agilidade dos exames era um tempo precioso para que nós fizéssemos o isolamento. Enfim, esse centro de referência funcionou e funciona, lá tem, como eu disse, leitos de enfermaria, nós criamos também, além das equipes de bloqueio, equipes de consulta domiciliar, para os idosos e para os grupos de risco, para a população que faz parte dos grupos de risco, criamos também a telemedicina para que nós fizéssemos monitoramento, principalmente tirando dúvidas com médicos por telefone, e construímos o hospital de campanha, que eu penso que foi o diferencial. em cinco semanas nós levantamos o hospital de campanha com 20 leitos de UTI, 30 leitos de enfermaria, somados aos leitos do centro de referência, nós, portanto, tínhamos, na prática, 30 leitos de UTI gerenciados pelo município e 50 leitos de enfermaria. Por que isso era importante? porque os hospitais de Araraquara, eles são hospitais de referência regional para uma população de mais de um milhão de habitantes. Nós queríamos ter leitos sobre o gerenciamento do município para que nós tivéssemos uma autonomia de ação. E foi importante. Mesmo assim, conseguimos um credenciamento de mais leitos de UTI na Santa Casa, que é o grande hospital regional. Tem o hospital estadual, que também tem uma estrutura, é um hospital especializado em doenças infecciosas, e fora a rede privada. Mas os leitos gerenciados pelo município foram importantes. Por que? Nós assumimos um protocolo de internação precoce. Então, aqueles pacientes que nós positivávamos via o PCR, que era o exame feito pela Faculdade de Farmácia da Unesco. Ou, nós conseguimos também, em parceria com a Faculdade de Medicina, uma faculdade privada de Medicina que tem aqui, que é da Uniara, nós conseguimos criar uma equipe de rastreamento que fizesse um inquérito epidemiológico. Nós utilizamos os testes rápidos para fazer o inquérito, saber onde que a doença estava passando pela cidade e os pacientes não eram sintomáticos. Com isso, nós criamos uma estrutura de busca ativa muito importante no município, de exames. Portanto, nós fomos para os abrigos de idosos, nós fomos para os atendentes do serviço público que estavam expostos, guarda municipal, unidades prisionais, os bairros de idosos da cidade e fomos fazendo busca ativa por meio do teste rápido. Então, nós tínhamos uma estrutura de teste rápido, uma estrutura de PCR e todos os pacientes positivados, nós induzimos a internação precoce. O que nós aprendemos nesse período de convivência em que todo mundo fez uma imersão em relação ao coronavírus? É que o paciente de coronavírus, ele, quando a doença, ela evolui e atinge as vias respiratórias superiores, você faz o exame, o pulmão do paciente começa a aparecer pintas, em questão de horas. Isso se agrava que o paciente adquire pulmão de Sara. O pulmão de Sara, ele exige a intubação. Então, a internação precoce com antiviral evita, em questão de dias, o agravamento da doença. Portanto, nós sobrecarregamos, é verdade, mas nunca entrou em colapso, os leitos de enfermaria, mas deixamos de utilizar o leito de UTI, porque o tratamento precoce evitava que o paciente se agravasse e nós tivéssemos uma sobrecarga dos leitos de UTI, que é o que leva ao colapso do sistema. Então, tudo isso tem funcionado, nós temos conseguido com isso ter uma letalidade de 1.16, que é uma letalidade abaixo de 1.2, abaixo do que a Alemanha, por exemplo, teve. temos uma testagem que é uma das maiores do Brasil, que é 5 mil, quase, mais de 5.100 o dado de ontem, portanto, é uma das maiores testagens do Brasil, eu acho que abaixo de São Caetano e igual à Cidade de Santos. E criamos, paralelo a isso, uma central de solidariedade, porque as primeiras medidas de isolamento, o impacto econômico da pandemia foi extremamente preocupante e tem preocupado cada vez mais, eu avalio que o desemprego só vai agravar nos próximos meses, a vulnerabilidade aumentou, aumentou consideravelmente, a fome aumentou, a miséria aumentou, e essa rede de solidariedade que nós constituímos além de conseguir doações expressivas que fortaleceram o nosso programa de segurança alimentar, que eu digo para vocês, já era referência ao nosso programa de segurança alimentar, nós também, portanto, criamos uma agilidade muito grande de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo condição alimentar para essas famílias. Eu digo a vocês com a maior tranquilidade que uma meta que nós estabelecemos, junto com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com toda a coordenação do programa de segurança alimentar, que nenhuma família ficaria sem alimentação nesse período de agravamento da crise econômica por conta da pandemia. Então, são duas frentes que nós conseguimos atuar e digo um êxito razoável, que é a nossa rede de solidariedade, que é a eficiência do programa de segurança alimentar e o atendimento à população que garantiu a Araraquara essas marcas importantes e hoje, digo a vocês, nós estamos, inclusive, nós já somos referência regional, a Araraquara atende a região, mas os leitos bancados pelo município, eles ainda não são credenciados, então são leitos custeados com recurso próprio e nós temos conseguido atender a região, inclusive com esses leitos, porque hoje nós temos capacidade, por conta de todo o protocolo que nós adotamos, capacidade, inclusive, de ofertar leitos para toda a região. Você está sem microfone, Donato. Eu tive que entrar agora pelo celular que caiu minha internet aqui. Obrigado, Edinho. Zaratini, eu sei que você está aí na luta do Fundeb, entra aí e conversa um pouco com a gente, se puder atualizar rapidamente o Fundeb e conversar aqui com o nosso prefeito Edinho, te agradeço. Ok, Donato, boa noite a você, boa noite, Adriano, boa noite Edinho, nosso grande prefeito de Araraquara, queria cumprimentá-lo. Eu vou falar rapidamente aqui, Donato, sobre a votação do Fundeb e aí vocês continuam porque eu vou ter que voltar lá, né? Mas olha, a situação realmente eu acredito que foi uma grande vitória que nós tivemos aqui. Ainda falta votar, né? Mas pelo jeito que a coisa está caminhando foi muito bom. Primeiro, porque nós prorrogamos o Fundeb indefinidamente, então não tem mais prazo de encerramento do Fundeb. Isso foi uma derrota grande do governo porque o governo não queria que tivesse o Fundeb. O governo Paulo Guedes, Bolsonaro são contra as vinculações, eles querem desvincular o orçamento federal e os outros também. Bom, aí a segunda coisa, nós conseguimos aumentar de 10% que o governo colocava no Fundeb pra 20%. Aí o governo veio com uma ideia de aumentar pra 23%, sendo que 5% seria pra compra de vouchers na educação infantil. Então aquela ideia neoliberal, mercantilista, de entregar pra cada pai e mãe um voucher pro filho, pra criança ir pra escola. Então eles queriam deixar 18% pro Fundeb e 5% pra compra de vouchers na educação infantil. Nós fizemos uma grande resistência a isso, conseguimos formar uma unidade aqui na Câmara e eles acabaram recuando da ideia do voucher, mas mantiveram 5% pra educação infantil. então ficou 23%, o Fundeb a parte do governo e desses 23%, 5% para educação infantil. Então foi uma coisa boa no fim, porque eu acredito que a educação infantil precisava e precisa de recursos. A maioria das cidades brasileiras tem muita criança sem atendimento na escola infantil. Terceira coisa, o governo queria deixar, nós queríamos aumentar de 60% pra 70% o mínimo que é gasto do Fundeb com professores. Nós queríamos aumentar de 60% pra 70%, pelo menos 70%. E o governo veio com a ideia de não, no máximo 70%. Então nós também fomos pra briga, unimos aqui a Câmara e ficou pelo menos 70%, ou seja, pode ser gasto mais de 70% com o professorado e com os trabalhadores da educação, os demais trabalhadores da educação. Por fim, o governo falou, bom, mas nós queremos colocar o recurso pra investimento. Então ficou, e aí nós concordamos que do que aumentou no Fundeb, quer dizer, de 10% pra 23%, ou seja, 13%, que vai ser ao longo de vários anos, até 2026, esses 13%, 15% é pra investimento, pra comprar livro, comprar carteira, comprar, melhorar a escola, investir na escola, ampliar a sala, enfim, fazer uma quadra, então 15% do que aumentar, ou seja, 15% de 13%, que o governo federal vai pôr, 15% de 13%, vai ser obrigatoriamente gasto com investimento. Então foi uma luta muito boa, a gente acredita que esse projeto vai ser aprovado, vai ter alguns destaques, eu acho que vai ter uma discussão que veio da lei de diretriz e base da educação, do plano nacional da educação, que é o coeficiente custo-aluno, aluno-custo, que é o CAC, conhecido aqui como CAC, esse coeficiente, o governo quer retirar, então isso vai a voto, não teve acordo em relação a isso, certo? Então nós vamos ter uma votação aí e o Partido Novo, que é um partido neoliberal, deve insistir nessa questão do voucher. O Partido Novo é um partido que não tem nenhum compromisso com a educação pública, com a saúde pública, com qualquer coisa, porque eles querem privatizar tudo, mas eles estão muito minoritários aqui, eu acredito que eles não vão conseguir modificar esse ponto. Então, olha, foi uma coisa muito boa até agora, falta votar, olha lá, Rodrigo Maia, lá vai começar a votação, eu espero que a gente consiga a aprovação e isso é fruto da mobilização de milhares e milhares de professores, professoras, no Brasil, daqueles que lutam pela educação, dos prefeitos aí, como Edinho, que tanto batalhou, e de todos que estão preocupados com a educação pública, gratuita e de qualidade em nosso país. Então é isso, gente, muito obrigado aí, bom trabalho para vocês. Obrigado, Zaratini, parabéns pela luta aí, mas Edinho, vamos voltar aqui para a nossa conversa, dá alguns dados para a gente, Araraquara tem por volta de 250 mil habitantes, imagino, não é? Isso. quantos óbitos até agora tiveram por conta da Covid? 15 óbitos, Zaratini. 15 óbitos. Então, eu fiz uma conta rápida, Araraquara é 50 vezes menor que São Paulo. Então, se eu multiplicar 50 por 15, São Paulo teria 750 óbitos, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem mais de 8 mil óbitos oficiais e mais de 6 mil suspeitos que é 100% que é Covid. Então, Araraquara, só nos oficiais, Araraquara tem 10 vezes menos casos, mais de 10 vezes menos casos do que a cidade de São Paulo. Então, naturalmente, são um conjunto de medidas que foram tomadas, mas aqui a gente tem uma ausência completa de testagem, de rastreamento. E eu queria que você explicasse um pouco essa coisa da testagem, do rastreamento, do isolamento, da internação precoce, como você falou, porque aqui um dos problemas é esse. A pessoa só é internada quando ela está muito ruim. Ela vai na UBS, você está sem sintomas, vai para casa. Quando ela volta, aí os sintomas já podem ter evoluído demais. E se você tem o dado da taxa de infecção, se está menor que 1 em Araraquara, essa curva de você está descendente, explica um pouco para a gente esses aspectos, por favor. Olha, Donato, eu vou começar e pelo final, nós estávamos positivando até quatro semanas atrás, por volta de 30% dos nossos exames. Ontem, nós positivamos 16, nós temos mantido uma média de 15, 16, 17, a nossa curva, nós chegamos no platô e estamos na descendência. Isso, os técnicos da vigilância epidemiológica têm total segurança, que a Araraquara entrou na curva descendente. Mas, claro, que isso é muito relativo ao quê? O quê que, por ser uma doença nova, você não tem um histórico, você não tem registro científico para você se basear, você tem sentimentos, você tem percepções, você tem fatos, mas que eles são muito frágeis para você poder dizer que existe um histórico para te guiar. Então, nós estamos hoje na curva descendente. Só que nos preocupa, nós sabemos que vários países do mundo que flexibilizaram nos primeiros sinais de descendência tiveram que fechar novamente, tiveram que endurecer. Nós estamos, nesse sentido, nós estamos muito conservadores, a nossa flexibilização, ela é muito cautelosa, ela é tomada de forma muito segura para que a gente não tenha retrocessos, né? Então, nós entendemos que nós temos uma descendência pelos dados da ginestria biológica, mas mesmo assim estamos agindo com muito cuidado. Você falou naquilo que eu penso que é o mais importante. e o que eu tenho dito aqui e eu tenho participado com o comitê que o governador João Dória criou com os prefeitos para tentar, até uma iniciativa interessante para pensar a estratégia do enfrentamento ao Covid. É interessante envolver os prefeitos porque acabam envolvendo a vida real do enfrentamento à doente porque é no município que efetivamente as coisas estão acontecendo. E em vários debates com os prefeitos nesse comitê eu dizia o seguinte porque existia inclusive uma uma polêmica toda criada ah, porque tem prefeito que não está testando por isso que os casos são baixos ah, tem prefeito que está omitindo informação e eu dizia o seguinte o balanço da pandemia não é o balanço de quantos casos pode estivar não é o balanço do quanto que você tem de pessoas contaminadas no seu município portanto é um erro você investir no não exame e na subnotificação é um erro eu dizia e repito Donato e Adriano que o balanço que nós vamos fazer é o balanço dos óbitos esse é o balanço que será feito na pandemia como que você pode ir para uma guerra e enfrentar um inimigo que você não enxerga o inimigo então a testagem é o único instrumento que você tem para você visualizar onde teu inimigo está o PCR você testa o positivado você pode fazer busca ativa do positivado e nós fazemos nas unidades básicas então apareceu síndrome gripal nós vamos e coletamos material mas tem uma parte dos contaminados ou eles não procuram unidade ou eles são assintomáticos ou são daqueles que são adeptos aos discursos do presente aí que se nega a isolamento se nega a procurar unidade básica acha que tudo isso como a gente já ouviu falar é ideológico é político enfim tem gente que infelizmente esse grupo que é adepto cego do presidente da república tem representante dele desses 25% aí tem representante da sociedade brasileira eles estão presentes em todas as cidades então por que que o teste que o inquérito epidemiológico ele é importante pra você identificar onde que a doença passou e você não enxergou o sintomático você enxergou você foi lá você fez o bloqueio dele você fez o bloqueio dos comunicantes você induziu ele a internação precoce enfim você tomou as medidas e aquele que você não enxerga que o teste rápido ou ele diz que a doença já passou por ali portanto aquele paciente já gerou anticorpos ou o paciente está transmitindo esses são os dois sinais que o teste rápido te dá se o paciente ainda está transmitindo você tem que isolar e você tem que acompanhar aquele paciente pra que ele não entre numa situação de agravamento então você precisa enxergar a doença a partir daí por que que a internação precoce ela é o diferencial porque você ah porque eu estou com os meus leitos de enfermagem em 80% não tem problema o leito de enfermagem leito de enfermagem é a coisa mais fácil você montar né o problema é o leito de UTI que você precisa de equipamento e são equipamentos caríssimos você requer um investimento então você pode ir no limite do teu leito de enfermaria e no teu leito de enfermaria você entra com o procedimento já no início da doença pra que esse paciente não se agrave porque eu repito o que eu aprendi nessa imersão de coronavírus é que um vírus por que que ele é que ele é tão letal porque ele é que entre aspas traiçoeiro né o paciente tá bem ele agrava pras vias respiratórias superiores o pulmão começa a pintar em horas o pulmão tá em pulmão de sara entrou em pulmão de sara esquece só só o respirador eletrônico vai segurar esse paciente e aí não segura um dia dois dias três dias cinco dias são semanas por isso que o covid-19 ele leva ao colapso do sistema de saúde porque um leito de UTI quando o paciente entra na UTI é um leito que você demora semanas para que outro paciente tenha acesso a ele pra você não viver isso só tem uma medida Adriano e Donato é a internação precoce é você entrar com o antiviral o mais rápido possível pra você enfrentar o vírus antes que ele antes que ele atinja de forma mais agressiva o sistema respiratório superior que é onde a maioria dos pacientes quando vão a óbito se eles não têm outra doença crônica é quando o sistema respiratório entra em sofrimento então a internação precoce Donato era fundamental e pra você internar de forma precoce você precisa identificar a doença por isso que a testagem ela é tão importante esqueça o número de casos isso é besteira prefeito contabilizando o número de casos está errando não interessa o número de casos porque se você tem muitos casos é porque você está testando bastante e está certo se você está testando bastante você está identificando a doença se você está identificando a doença você tem mais condições de curar o paciente Donato não estamos te ouvindo vedinho eu vou então vou fazer as vezes o Donato aqui vedinho me fala uma coisa aqui em São Paulo e quase em todo o Brasil a testagem é tida assim como uma coisa inatingível caríssima mesmo aquela que estava no Adolfo Lutz que ia passar para o ia passar para o Butantan enfim isso aí virou virou uma coisa inexpugnável outra coisa que eu queria que você comentasse que é muito interessante lógico Araraquara é a capital da antiga região administrativa como se falava antigamente mas você falou de aspectos regionais dos números regionais das prefeituras embora seja uma região muito desenvolvida como é a região de Araraquara então queria que você pudesse descrever primeiro essa regionalidade como foi feita a drenagem da região para a cidade a segunda coisa que eu considero muito importante número de dias quando é que vocês porque aqui em São Paulo as primeiras notícias começaram numa sexta-feira tarde dia 13 de março e aqui com esse negócio de vai vem confira desconfira nós estamos terminando julho e está a maior confusão então queria que você também pudesse se ater a essa metodologia e a terceira que é a coisa mais importante se houve um reconhecimento se essas medidas de tal rigor de tal seriedade foram reconhecidas estão sendo reconhecidas porque a coisa pior que está havendo no Brasil hoje é que as coisas bem feitas honestas sinceras estão sendo trocadas pela loucura pela loucura então se você pudesse fazer essa análise lógico que eu entrei para socorrer o Donato não sei se o Donato ouviu e se ele quer acrescentar mas essas seriam as minhas contribuições você está sem som Donato melhor você responder Abre o telefone Donato abre ele ele está fechado agora está aberto mas não está funcionando você não abaixou o som aí não no aplicativo ele tem que sair e entrar de novo na sua Donato sai e entra novamente sai você sai você e entra novamente vamos ver Enquanto isso eu vou Adriano você está me ouvindo? Eu também Eu vou tocar então o nosso diálogo Você está um pouco seccionado você está se você pudesse melhorar um pouco a cabeça e mais para o alto da tela você está quase decapitado mas para melhorar um pouco mais mas o som está perfeito Tá eu vou tentar chegar mais próximo aqui melhorou? Melhorou por mil agora sim até sorrir Então deixa eu falar um pouco vem aí Donato vê se voltou o teu som Então deixa eu responder para o Adriano a questão da da testagem Adriano eu não vou eu não vou chutar aqui um número de quanto sai o nosso teste na Unesp porque de fato eu não estou com as informações aqui eu já tive esse dado eu estou tentando relembrar aqui mas não estou conseguindo mas é uma testagem eu te digo um custo ele é baixo perto do que o mercado aí tem falado dos valores de testes mas o que que eu penso se o sistema de saúde tiver de investir em alguma coisa é muito importante que invista em testagem porque é muito difícil você combater repito aqui como se você estivesse numa guerra e você tivesse que derrotar um inimigo que você não enxerga ele então é muito difícil então eu penso que é um investimento que ele é ele é bem importante investimento na testagem agora o nosso custo em parceria com a Unesp eu me lembro quando a primeira vez que eu busquei essa informação era um custo muito baixo perto do que o mercado mas depois eu posso te dar esse dado a aglutinação regional ela se dá pela DRS né você que acompanhou tão bem tanto né o debate de saúde na Assembleia Legislativa o interior ele é dividido em regionais né diretorias regionais de saúde e Araraquara nós temos 27 cidades que nós somos referência são cidades que envolvem a micro de Araraquara e de São Carlos São Carlos também faz parte da nossa DRS totalizam se eu não me engano é um milhão e cem mil habitantes uma coisa assim é mais de um milhão de habitantes então a nossa regional é essa a Santa Casa de Araraquara é o grande hospital regional SUS né é o hospital que e também tem a Santa Casa de São Carlos né mas desse lado da região da região mais central Araraquara é é referência para toda a região e nós é estamos você tem uma ideia nós estamos drenando pacientes hoje de Porto Ferreira a própria DRS de Ribeirão Preto pediu para nós leitos no hospital de campanha de Araraquara não é nem hospital da Santa Casa é então nós estamos recebendo hoje por exemplo pacientes de outras DRS mas o que que eu digo Adriano não há problema primeiro os leitos que nós montamos a estrutura que nós montamos a prioridade é o atendimento da população de Araraquara mas vidas são vidas né não interessa se nós temos leitos e se tem pessoas necessitando de atendimento eu tenho orientado a Secretaria de Saúde que nós temos que acolher esses pacientes é é uma questão de solidariedade humana nós não podemos saber que uma cidade aqui a 20 30 40 50 quilômetros 100 quilômetros tem paciente sofrendo por falta de leitos de Araraquara com leitos então essa 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 postura nós não teremos nós vamos é claro se tiver paciente de Araraquara como é a estrutura montada pela Prefeitura nós vamos priorizar os pacientes de Araraquara mas se há ociosidade de leitos nós vamos atender a região como é o nome da Secretaria de Saúde? Eliana Unainha é uma enfermeira de carreira com 34 anos de carreira na Prefeitura 34 anos ela tem formada pela USP de Ribeirão Preto é uma belíssima profissional de saúde ela foi secretária de saúde quando eu fui prefeito da outra vez 2001 2008 e agora no meu retorno à Prefeitura ela assumiu a secretaria novamente a testagem o PCR você precisa estar no quarto ou quinto dia para coletar o PCR aí não adianta se não tiver nesses dias de infecção ou de contágio o PCR pode dar o falso negativo o teste rápido não o teste rápido você pode fazer o teste rápido a qualquer momento o que nós temos feito com o teste rápido ele tem uma margem de erro muito alta tem muitos profissionais que falam que o teste rápido chega a 40% de erro mas nós fazemos ele venoso retirando o sangue por veia não é aquela punção na ponta do dedo porque aí a margem de erro cai muito se você faz ele por punção venosa e não aquela coleta que faz o furinho na ponta do dedo cai muito então nós temos feito a coleta retirada de sangue do paciente mesmo que nós vamos fazer o teste rápido o teste rápido não tem dia para você fazer mas ele tem um grau de imprecisão maior mas ele nesse momento nós estamos vivendo o que eu digo eu falo isso para a secretária de saúde para os nossos profissionais é uma doença nova não há nenhum protocolo seguro garantido então nós temos que usar todas as armas que nós temos vamos fazer PCR vamos fazer teste rápido se tiver dúvida no teste rápido a gente repete ele se tiver dúvida no PCR a gente espera um pouco e repete o exame o importante é nós tentarmos identificar o paciente contaminado porque esse paciente contaminado além dele passar a doença para outros pacientes ele vai ser fonte de contágio nós temos que impedir é o contágio e eu sempre digo que é importante a gente recuperar também por que o isolamento ele é importante o isolamento ele é importante para que não haja um colapso do sistema de saúde para que um grupo um número muito grande de pessoas fiquem doentes e levem o colapso do sistema de saúde porque se o colapso se tiver colapso do sistema de saúde nós vamos ter um grau de letalidade altíssimo porque as pessoas que são grupo de risco essas nós teremos que evitar o contágio delas para a doença o tempo todo até ter a vacina mas claro que o vírus enquanto não tiver vacina ele vai ficar circulando o que nós temos é que sempre ter uma política de vigilância epidemiológica que a gente não perca o controle da situação nós não podemos enquanto gestores perderem importe algum o controle da situação porque enquanto não tiver a vacina o vírus vai continuar circulando no meio de nós infelizmente muito bom Edinho para a gente ir encerrando que eu sei que você certamente tem muita coisa ainda para tratar aí na prefeitura da Araraquara eu tenho uma outra que eu vou atrasar um pouco porque eu estou muito feliz de estar participando aqui do teu mandato Donato te agradeço muito a oportunidade não nós que agradecemos essa aula que você tem nos dado aqui porque a gente tem visto medidas aqui tão sem planejamento tão improvisadas que quando a gente vê um plano acabado a gente fica feliz de falar era possível ter um plano e não só o improviso mas tem um debate aqui que é o da volta às aulas a gente pelas condições da cidade de São Paulo está defendendo que as aulas só podem voltar o ano que vem como é que está esse debate aí em Araraquara? Olha Donato pode ser a última fala do reconhecimento como está o reconhecimento? Desculpa Adriano eu vou falar do reconhecimento depois eu entro na questão da volta às aulas olha Adriano o que que eu procurei fazer você que participou comigo na comissão de saúde da Assembleia Legislativa e você é um deputado foi um deputado exemplar combatível né um militante da saúde talvez você tenha me visto algumas vezes falar isso a saúde a gente tem que evitar a politização ao máximo dela porque tem vidas né do outro lado e tem vidas envolvidas e a gente tem que focar na defesa da vida e eu tive essa postura aqui o tempo todo chamei além do comitê de contenção e contingenciamento nós criamos um comitê científico com professores das universidades pesquisadores médicos aqui nós temos o CESA né que é um campus avançado da faculdade de saúde pública da USP os profissionais da área da saúde privada enfim onde nós debatíamos incansavelmente os protocolos e colocando como central a questão das vidas e isso foi importante por que que eu estou fazendo essa recuperação porque eu procurei aqui independente das divergências políticas unificar todos os setores da sociedade que quisessem de forma séria e responsável enfrentar a doença porque no começo da pandemia Adriano eu tive ato na frente da prefeitura contra o isolamento carreata passeata ato na frente da sede do exército que é o tiro de guerra enfim as coisas mais absurdas do mundo nível de agressão nas redes sociais gente inclusive me ameaçando de morte enfim foi um momento difícil essa senhora que viralizou o Brasil inteiro que eu não tenho problema nenhum ela pode ser militante da força política que ela quiser na democracia nós vamos respeitar mas claro que ela foi naquela praça ela viu uma oportunidade de criar um fato político e depois nós identificamos que é legítimo ela era vinculada a um grupo político da cidade mas enfim então eu chamei associação comercial os sindicatos representando todos os setores das atividades econômicas do município chamei os sindicatos de trabalhadores então eu conversava com o setor empresarial também conversava com os trabalhadores e todos os decretos nós debatíamos com esses setores e fomos envolvendo os setores na construção de todas as nossas iniciativas então o comitê científico debatia o comitê de contingenciamento avaliava como que isso viraria ações eu ia para o setor empresarial para o setor de trabalhadores que essa era a minha função enquanto prefeito do município enquanto liderança política da cidade e criamos um grau de unidade que foi muito importante e claro representante de sindicato patronal eu sabia que nenhum ali era meu apoiador eu tinha simpatia política mas não tinha problema nenhum o que eu estava chamando a cidade é criar um grau de unidade para que a gente derrotasse que nós pudéssemos derrotar uma doença com grau de letalidade altíssimo que no Brasil são dezenas de milhares de pessoas mortas no mundo são centenas de milhares de pessoas mortas então que nós pudéssemos trabalhar em conjunto e isso deu muito certo e tem um reconhecimento na cidade desse esforço que a prefeitura tem feito do trabalho que a prefeitura tem feito dessa pacificação da cidade em prol desses objetivos e a consequência foi que depois a própria imprensa começou a reconhecer e Araraquara se tornou notícia nacional e eu chamei uma reunião com eles quando começou esse boom ah porque Araraquara eu falei ó gente se nós baixarmos a guarda daqui a pouco nós vamos virar notícia da imprensa porque tudo deu errado então não é porque deu tudo certo até agora nós vamos baixar a guarda nós vamos continuar trabalhando incansavelmente para que a gente derrote a doença então existe um reconhecimento na cidade em relação a volta às aulas vai ser um debate muito difícil viu Donato porque a hora que o governo do estado estabelecer que as aulas voltam em setembro no caso do interior toda a rede de ensino do colegial do ensino secundário é é do governo do estado na parte do ensino fundamental também é do governo do estado porque aqui a localização não é plena você tem escolas municipalizadas escolas estadualizadas só a educação infantil na íntegra que é do município então não tem como o sistema voltar para a metade porque o transporte público o transporte estudante ele é municipal se o governo do estado volta como é que eu não volto para o transporte estudante se eu volto para o transporte estudante como é que eu passo na rua pego o estudante da escola estadual eu não pego da escola municipal então vai ser uma dificuldade muito grande agora o que eu tenho dito hoje mesmo eu me reuni com a secretária da educação nós temos que criar um protocolo que seja do município nós temos que caminhar construindo um caminho que seja o caminho do município quando efetivamente as aulas voltarem agora o que a vigilância epidemiológica fala o grau de letalidade do covid de criança é baixíssimo eu não vou aqui falar eu aprendi eu sou médico vocês sabem disso mas eu aprendi muito a letalidade a criança pelo real do sistema imunológico pela característica imunológica a letalidade é baixa só que a criança é a maior vetora que existe a maior transmissão é feita pelas crianças elas muitas vezes não desenvolvem a doença porque o sistema imunológico responde muito rápido muito rápido mas é uma transmissora em potencial do momento então é um debate que vai exigir muito de nós não é fácil de ser feito e não é fácil no caso de nós prefeitos prefeitos do interior eu acho que São Paulo também não é diferente porque a rede aí é muito misturada a rede municipal rede estadual e acredito também que o transporte é parecido com Araraquara o transporte todo ele é municipalizado o transporte estadual então você passa no bairro você pega a criança na parte na escola estadual e na parte você deixa na escola municipal então vai exigir muito de nós não tenha dúvida legal Edinho eu sei que você precisa sair não sei se o Adriano quer fazer uma última questão mas eu queria agradecer muito esse tempo que você disponibilizou para a gente fundamental sua experiência o que você tem feito aí parabéns isso ilumina aqui nosso debate aqui em São Paulo e ilumina o debate no próprio país aqui a ausência de testes é uma coisa dramática por mais que a gente reclame por mais que eles digam que estão providenciando mas os testes nunca aparecem e a gente vai tendo essa mortalidade que acaba sendo mais grave na periferia porque a classe média vai para os hospitais particulares seus convênios consegue ser testada consegue se internar mais cedo e aqui a grande maioria da população acaba sofrendo e chegando às vezes muito tarde para o leito de UTI temos leito de UTI suficiente é bom que se diga pelo menos por enquanto mas se chegar tarde no leito de UTI você comprovou para nós que isso aumenta muito a letalidade então obrigado Edinho e a gente vai continuar torcendo para que Araraquara continue nesse bom caminho sendo esse exemplo de combate ao coronavírus para todo o país obrigado boa noite obrigado Adriano pela participação é é é só agradecer aos parabéns ao mandato que você tem construído em São Paulo a referência que o seu mandato é parabéns e muito feliz de ter encontrado o Adriano novamente aqui um companheiro valoroso que é impossível entender a história do PT da esquerda no Brasil sem entender a história do Adriano Diogo então fiquei muito feliz de participar para mim não foi nem uma tarefa não Donato foi um prazer daqui conversando e participando desse mandato que é o mandato de vereador que é referência para todos nós do PT e para todo mundo que quer construir um mandato sério é um mandato parlamentar comprometido com a sociedade o seu mandato é uma referência e dentro dos meus limites aqui Donato toda vez que sou convidado aqui estarei muito obrigado boa noite Adriano boa noite Donato eu queria falar uma coisa pela emoção que você está falando duas coisas queria falar uma coisa viu Edinho antes de você sair da sala Donato só um minutinho Donato só queria falar uma coisa é o seguinte o Antônio Mentor está muito doente com covid está entubado Zé Mentor Zé Mentor Zé Mentor tá então queria pedir até Donato Edinho entrar em contato com o Antônio para saber as últimas notícias desde domingo ninguém emitiu nenhuma notícia e em particular para você Edinho o Chico Gordo não está com covid nada graças a Deus mas está com uma insuficiência respiratória absurda dos problemas de saúde dele da vida dele e tal então em público eu queria que você entrasse em contato com o Chico pela ligação que você tem com ele e e fizesse o reconhecimento devido de um companheiro tão importante como o Chico então duas coisas né o Zé Mentor não deixo de falar ainda as audiências aqui a importância do Zé Mentor e o companheiro Chico amanhã na nossa live aqui nós vamos fazer um programa especial que é a campanha pelos médicos cubanos serem reconhecidos para o prêmio Nobel da Paz nós estamos convidando dois companheiros maravilhosos o Takau Amano e Ivan Seixas então amanhã nós vamos ter um programa para explicar o que é para o mundo para a humanidade a importância dos médicos cubanos e nós estamos preparando no dia 26 de julho uma jornada inteira de homenagem a contribuição dos brasileiros para que o Comitê Internacional de Oslo na Noruega reconheça a importância do trabalho dos médicos cubanos e vamos falar muito também do programa dos mais médicos que foi uma das maiores crueldades do governo Bolsonaro extinguir esse direito do povo brasileiro então Edinho parabéns maravilhosa sua explicação talvez daqui a alguns 15 dias voltemos a fazer uma live para você fazer uma avaliação regional que você tenha mais tempo porque foi maravilhosa sua explicação sem nenhum exagero político dessa coisa toda foi maravilhosa nós temos visto o Brasil inteiro pipocando Araraquara exemplo então nós fizemos essa live e realmente superou as expectativas muito obrigado muito obrigado 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 Adriano até mais até mais tchau 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 O que é isso?